Puxa saco, meia tijela. Já quantas vezes tu ouviu isso aí? Não, sério, sério, Gustavo. Essa da... É. A Alice me fala praticamente durante a... Tá desde a quarta-feira passada me falando. Eu ouvi a primeira vez agora. É mesmo? Sério. Rapaz, olha, a tua mente é brilhante, é por isso. Não, não tem nada de mente brilhante. Não, mas é porque tu és um cara mais antenado aos pequenos detalhes da vida. Mais conectado, aliás. Eu sei de casa agora, um colega do Fernando, né, que tava lá em casa, assim. Vamos fazer o que hoje lá? Pois é. Vamos falar sobre futebol catarinense, como fazendo todos os dias. E tem assunto no futebol catarinense. Tem sim. E se tivesse jogo aberto esse durante a Copa, com certeza nós estaríamos aqui trazendo as informações, evidências... Mas até mais vai ter jogo uma da tarde, né? É, exato. Então tem todo o trabalho que é feito pela Band, muito bem feito. Aliás, jogo aberto nacional hoje começou 10 da manhã. Exatamente. Lá direto do Itaquerão com a Renata Fan, também a Paloma Totti do Hotel de Concentração da Seleção Brasileira. Uma grande cobertura. A Band tá preparando pra essa Copa do Mundo. Você não perde nada aqui na tela da Band. Programação TV aberta, mais completa, sem sombra de dúvidas. É da TV Bandeirantes. Claudio Nir Miranda. Clima de Copa do Mundo. Tá todo mundo pensando nela. E aí? E você? O que que espera pra essa Copa do Mundo? Primeiro, seleção brasileira. Vivemos uma grande expectativa que a seleção possa, sim, apresentar um bom futebol. A seleção, aos poucos, pode ganhar um pouco mais de confiança. O torcedor tá um pouco ressabiado pelo amistoso com a Sérvia. O amistoso com o Panamá não serve pra muita coisa. Mas vamos ver o comportamento dos jogadores que são muito jovens. Esse pode ser o principal problema da seleção brasileira. Tem uma comissão técnica com muita experiência e os jogadores muito jovens. Neymar tá carregando nos seus ombros um peso muito forte. Até porque todo mundo aguarda que ele venha a ser o cara da Copa. Talvez não venha a ser nessa. Mas futuramente vai ser com certeza absoluta. Mas temos tudo pra fazer uma grande campanha. A conquista depende muito do que vai aparecer pelo caminho. Na tua opinião, Claudio Nir Miranda, claro, a gente tá torcendo demais pra que o Brasil conquiste esse Hexa e aquela pecha de time que joga em casa, não ganha a Copa do Mundo desde 1998. Também pra acabar de vez com a Copa de 1950, eu te pergunto, quem é a favor? Pô, não vem com 50, né? Não vem com o Fantasma de 50, já passou, já acabou. Eu vejo o seguinte... Não, até hoje é falado, pô. Claro que sim, vai ser falado a vida inteira. Eu acho que o maior rival da seleção brasileira hoje é a Alemanha. É, tu? Rapaz, tava dando uma olhada no time da Alemanha. Que time massa, né, cara? Ao ter uma grande seleção, embora também nos amistosos, não tenha apresentado todo esse futebol. Tudo vai acontecer agora durante a Copa. Até porque, assim, ó, eu acho que o que mais conta pra seleção da Alemanha, além de ter grandes nomes no elenco, é a questão da renovação que eles fizeram. Há seis anos, praticamente, esse time tá jogando junto, treinando, disputando a Eurocopa, disputando a Copa do Mundo. Rapaziada, muitos deles aí tão vindo pra segunda Copa do Mundo, então tem uma expectativa grande, e o europeu sabe lidar como ninguém com a questão pressão. Vive um problema que vivem os trios catarinenses também, né? Com exceção do Joinville, que achou o cara, né? Você, no Cristiúma, no Figueirense, no Havaí, na Chapecoense, que agora tá tendo a volta do Bruno Regel, você não sabe quem é o cara do ataque. A seleção da Alemanha também, né? Pois é, porque tem o Kloos, o Margotz, e aí vai, né? Essa rapaziada ainda não encaixou. Mas, pois bem dito isso, agora vamos focar no futebol catarinense. Cláudio, Johnny e Miranda, hoje nós temos mais uma seletiva no mês de junho, Prêmio Luva de Ouro. Conversando com o menino lá em cima, o Lucas, conhece? Sim, muito. Pois é, desce o cafezinho brilho hoje da manhã? Não, hoje ele saiu, eu nem vi ele saiu. Hoje ele vem cedo, realmente. E o tema, segundo ele, é dia dos namorados, aquele clima de romance, e vem coisa interessante por aí. Tem sacanagem aí, pode ter certeza. E estamos em clima de dia dos namorados, e quando a data se aproxima, todo mundo quer sair agarrando. Parece que tem alguma coisa diferente no ar. E os goleiros entraram nesse clima na última rodada. Talvez não se eu tenha vontade assim, mas entraram. O Ivan do Jack parou esse chute de fora da área com tranquilidade. Dá uma olhada. Em dois tempos, mas agarrou. E o marino do Sampaio Corrêa estava obstinado para fazer o gol, mas ele estava lá. Wagner do Havaí, espalmando e salvando o leão, com vontade de agarrar. E aí, qual é a melhor defesa da rodada? Claudio Nir Miranda tem mostrado esse candidato aqui. Mas o caixão estava numa loucura, pelo amor de Deus. O impresso, né? Rapaz, ele... Olha, não, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu ia falar uma coisa que... Isso, deixa pra lá. Pois bem, Claudio Nir Miranda, e aí pra você, qual é a defesa mais bonita? A defesa do Wagner, não tenha dúvida. Wagner fez uma defesa importantíssima. Muita gente acha que ele falhou no gol do Sampaio Corrêa. Mas ele tem sido um jogador muito interessante para o Havaí. E essa defesa foi excepcional no empate com o Sampaio. É, ele tem mostrado jogo a jogo crescimento e principalmente aquela história, né? Mesmo com problema com uma zaga, que ainda não é ideal. A zaga do Havaí não dá total confiança. Então isso complica também a vida dos goleiros que passam pela ressacada. Mas o Wagner, cada jogo vem crescendo. E esse lance do Marino foi interessante, porque o Marino veio com a bola dominada desde muito longe. Ele fez uma belíssima jogada e acabou batendo de perna direita para o Wagner fazer essa excelente defesa. Que defesaça também vou voltar nela, então. Então está entre as eleitas essa defesa do Wagner para disputar o prêmio Luva de Ouro no mês de julho. Oh, perdão, de junho. Aí caso ganhe, vai disputar o prêmio Luva de Ouro 2014. Agora, como a gente falava, né, Cloninho? Também tem a questão que o goleiro precisa ter confiança não só na zaga, mas ter todo o entrosamento com o sistema defensivo que começa lá na frente para saber como é que o time se defende e como ele deve se posicionar. A experiência é no trabalho. Não é por acaso que o Havaí está buscando um zagueiro no mercado nacional. O Havaí quer trazer um zagueiro, um cara de proteção. São cinco ou seis jogadores que o Havaí deve trazer para essa volta após a Copa do Mundo. E o Wagner é bom goleiro, já demonstrou isso jogando no futebol paulista e vem demonstrando no futebol catarinense. A partir do momento que ele casar com essa zaga, vai ser muito difícil transpor o gol do Wagner. Casarias com a zaga do Havaí, não? Não é isso que eu falei, você sabe que não. Está dando uma de cachorro, pô? Não, mas... Está doido que nem o cachorro agora, pelo amor de Deus. Pois bem, vamos lá, então vamos nessa. Bem-vindo para o Igor, os mais bonitos. É a segunda seletiva do mês de junho. O que vem por aí? Será que tem mais clima de romance no ar? Existem relações de amor e ódio. Entre esses casais aí, por exemplo, rola uma maldadezinha de vez em quando. Dá uma olhada. E a relação entre goleiro e atacante também é de amor e ódio. Um não existiria sem o outro, mas é a função de um estragar a vida do outro também. Foi o que os goleadores fizeram sem dó nesses dois últimos jogos da Série B. Primeiro, o Roberto do Havaí, que depois do levantamento do Kleber Santana, pô, bonito, para botar para dentro. Golaço do Leão. E o outro foi Jael, que depois do lançamento ganhou o fácil do zagueiro e chutou no cantinho. E aí, qual é o gol mais bonito? Claudio, Ninho e Miranda, rapaziada, não estava muito inspirada. Temos apenas dois candidatos para essa seletiva do mês de junho e para você. Mas temos um belíssimo gol do Cruel Jael. O cara dominou, campo encharcado, pesado demais. Ele conseguiu dominar muito o marcado. Mesmo assim, teve espaço de ter um belo chute. Golaço. Jael ou Cruel? Gola rodada. Para mim também. Jael ou Cruel, o gol mais bonito dessa seletiva do mês de junho. Campo pesado, como bem disse Claudio. E você vê que ele bate embaixo da bola para ela subir. Porque se ele bate em rasteiro, ela não chega. Ela fica, né? É, exatamente. Então, gol de Jael se junta aos finalistas do mês de junho. Olha lá, mais uma vez para você, torcedor do G, que bateu. É caixa. E aí? A homenagem é Clodoaldo. É, é. Que está hoje trabalhando em Blumenau. Um grande abraço, Clodoaldo. Grande narrador do futebol que está aqui. Clodoaldo, caixa. Meio de 44, o jogo aberto vai dar uma rápida parada, Clodoaldo. Mas na sequência a gente já volta, tá? Vamos lá. Vamos lá, então. Dentro de mais alguns instantes, assista ao mais completo noticiário do futebol de Santa Catarina. Semana de festivinagens dos 93 anos. O Figueirense já começou aqui no estádio Orlando Scarpelli. Daqui a pouco, aqui no Jogo Aberto, detalhes da programação. Os ingressos podem ser comprados aqui no Orlando Scarpelli, nas lojas Figueira Store, também centro de Orlando Scarpelli aqui diariamente. O tricolor participa de dois jogos festivos, um contra os padres da cidade e outro contra o América Futebol Clube. O clube catarinense pediu o efeito suspensivo e até o próximo julgamento vai continuar com os 11 pontos. O Silma vai entrar com recurso junto ao pleno do STJD, para que possa ser reavaliado o processo. A Chapecoense está próxima de acertar com um novo técnico e reforços, para dar continuidade no campeonato. Avaliar a nossa estrutura, repassando ao profissional, para ver o nome que mais se enquadra às nossas necessidades. O torcedor do Havaí tem boas lembranças dele. Zagueiro Casso, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito e vive, com expectativa, poder voltar a vestir a camisa do Leão. Vai estar no meu coração, eu gostaria de poder voltar a atuar aqui novamente. Aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube. Isso é jogo aberto, SC. Meio de 47 minutos, voltamos com o jogo aberto, SC e o Cristiano, hein? Na primeira instância do STJD, se deu mal. O Cristiano foi escalado no jogo contra o Goiás, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo os auditores da segunda comissão disciplinar, ele foi utilizado nesse jogo de forma irregular. Quando defendia o Navraense no ano passado, ele foi expulso por agressão ao adversário. Cristiano foi punido com cinco jogos de suspensão, porém só cumpriu um. O Tigre pretende recorrer da decisão. Além disso, o clube catarinense pediu o efeito suspensivo. E até o próximo julgamento, vai continuar com os 11 pontos que tem na tabela de classificação. O Cristiano vai entrar com recurso, junto ao pleno do STJD, para que possa ser reavaliado o processo, porque entende o Cristiano que não teve qualquer tipo de culpa no episódio, e com isso espera tentar reverter lá no STJD a posição firmada pela comissão disciplinar. Departamento Jurídico do Criciúma, Cláudio Onir Miranda, nessa primeira instância, pelo menos não teve sucesso. Agora, cabe o recurso no pleno do STJD. Logicamente, fazendo seu trabalho, o que eu não acredito vai ter sucesso. Até torço para isso, entendo as ponderações, as colocações feitas pelo Criciúma, mas na verdade, desde o início, quando se colocou a possibilidade do jogador ter atuado de forma irregular, o Criciúma começou a montar sua defesa. Começou com o tipo de defesa, foi, viu que aquela não teria sustentação, foi para outro tipo de defesa, mas está confirmado. O cara jogou de forma irregular e ele sabia. O diretor de futebol do Maringá já disse, já colocou isso. Olha, o atleta sabia que não poderia atuar. Isso que é complicado, é muito ruim para o Criciúma, mas infelizmente, na minha opinião, posso até estar errado. O Criciúma não vai conseguir reverter, não vai ver de volta esses três pontos. Cláudio Onir Miranda aí poderia ser pior. E sabe por que não foi pior? Dá uma olhadinha nessa notícia, foi publicada no... Olha lá, medir 49, Criciúma perde três pontos e fica a 1 da zona da degola. A matéria fala assim, ó, a punição, aliás, poderia ter sido ainda maior, caso o jogador não tivesse chegado ao clube com frieira. O problema no pé impediu de entrar em campo em mais partidas, salvo por uma frieira. Bem dita a frieira, pode dizer a pessoa do Criciúma, porque poderia estar amargando a zona de rebaixamento. Aliás, o Criciúma, momentaneamente, mantém os 11 pontos, conseguiu efeito expensivo com relação à possibilidade já de retirar os três pontos do Criciúma, mantém e aguarda o julgamento. Mas mesmo assim, pode computar, o Criciúma vai ficar sem os três pontos. Aí, para você de casa, para não ter frieira, vão dar uma dica, né, Cláudio? Cláudio, olha, seca bem ali entre os dedos do pé, se puder, passa um talquinho para tirar a umidade, porque frieira, meu irmão, dói. Não quer chamar a Maria Paula de Tainá? Não. Começa a olhar espai cedo, não está com problema, não. Se tiver problema, chama as duas, pô. Mas essa cara se identifica ali, puta, bem, estou com frieira e tal, como é que faz para curar? A gente já deu a resposta aqui, né? Ah, certo. Seca bem os dedinhos, meio pé? Sempre. Oh, coisa linda. Imagina, a pessoa, Cláudio, secando os dedinhos, meio pé, assim, pegar um por um, é que espetáculo. Meio dia 50, agora vamos falar da Chapecoense. Mas Cláudio, está de olho no meia, Zezinho. Enquanto a maioria dos atletas está de folga, Fabinho Gaúcho treina em dois períodos. Ele está se recuperando de uma lesão e dedicando boa parte do tempo, para que depois da Copa consiga entrar em campo. Eu espero que a Chapecoense, o que eu já espero desde o início do ano, né? Sempre melhorando, sempre procurando melhor. Sabemos que tivemos altos e baixos, mas também a gente sabe que agora teve equipes de muita qualidade e vamos ter ainda que enfrentar essas equipes. Mas eu acho que é focar no trabalho e procurar fazer o melhor. A Chapecoense já está há 20 dias sem comandante. Mas a direção deverá definir o nome do novo técnico até o final desta semana. De acordo com a direção, Marquinhos Santos, do Bahia, não vem mais. Assim, o nome de Argel Fux voltou a ganhar forças nos bastidores. Mais algumas opções, assim, que a gente está fazendo como se fosse um checklist, né? De avaliar a nossa estrutura, repassando ao profissional, para ver o nome que mais se enquadra às nossas necessidades. A Chapecoense também está analisando o mercado da bola para fazer novas contratações. O meia Zezinho, do Atlético do Paraná, está conversando com os dirigentes. O atleta tem boas referências e já passou pela seleção brasileira de base. Na lista também teria nomes de atletas estrangeiros. Um dos nomes é o Torito, né? Jorge Gonzalez. Foi nos oferecido, mas a gente não tem nenhuma negociação em andamento, né? E também outros nomes foram citados e estão na pauta de negociação. A Chapecoense volta a se reapresentar na semana que vem. O próximo compromisso do Verdão do Oeste será dia 19 de julho contra o São Paulo, na capital paulista. Até lá, o elenco verde e branco terá tempo suficiente para treinar e voltar ao campeonato em busca de bons resultados. Muito obrigado, Elisandro Avissoko, por todas essas informações. Cláudio Onir Miranda, a gente pergunta o seguinte. A mesma pergunta que eu fiz para o Sando ontem. Essa demora na contratação do técnico, não podia ser um pouco mais acelerado ou você acha que não interfere? Não interfere sim. Na representação, a Chapecoense tem obrigação de atender o novo técnico. Aliás, desde o início eu não concordei com a saída de um lado oposto, continuo não concordando. Acho que para a Chapecoense não vai ser benéfica essa saída e também não está sendo benéfica essa questão de não saber logo, não ter definição com relação ao novo treinador. O Vinícius é um troco muito próximo da Chapecoense, acertou com o futebol árabe, então não é mais ele. E aí tem que correr. Marquinhos Sancho foi nobre falado durante uma semana inteira e agora decidiram que não mais, porque ele teria que pagar a rescisão do treinador junto ao Bahia. Então o que acontece? Chapecoense tem que definir logo, tem que fazer o seu trabalho, o seu planejamento. Foi uma equipe que teve um projeto muito bonito, da série C para a série B, da série B para a série A. Chegou, vê bem, Chapecoense conseguiu aquilo que o Figueirense não conseguiu. A Chapecoense vai parar essa Copa fora da zona de rebaixamento, mas o campeonato não para aí, o campeonato tem sequência. E por isso, a Chapecoense tem que definir logo. Argel, melhor nome? Para mim não. Claudionir Miranda e o Zezinho em a Chapecoense está de olho no menino. Está aí algumas imagens do rapaz, ele em campo também. Olha só então Claudionir, Zezinho pode ser um dos nomes da Chape, jogador que esteve durante boa parte da temporada de 2013 no time titular do Atlético. Zezinho é engraçado, Zezinho é daquelas grandes promessas do futebol brasileiro. Quando apareceu no Juventude, ele participou de categorias de base, jogador que muito interessante, acabou indo para o Atlético do Paraná. Outras equipes queriam o futebol de Zezinho e tomara que ele reencontre aquele futebol que ele teve em Caxias do Sul, em Chapecó. Também teve uma rápida passagem pelo Santos. E é bom o jogador, pelo menos, é essa a expectativa que se tinha. Nesse momento, o Zezinho não está sendo nem utilizado pelo próprio Atlético. Vamos ver se reencontre o seu futebol, como disse anteriormente, lá em Chapecó. Muito bem, meio de 55, agora nós vamos falar do Figueirense. Pelo seguinte, o Furacão do Estreito amanhã completa mais um ano da fundação. E o time, o clube em si, prepara uma grande festa para essa semana toda. Informações com o Romulo Bobinotti. Boa tarde, Romulo. Boa tarde, Gustavo. Estou ao lado aqui do Fábio Freitas, diretor de marketing do Figueirense, para falar sobre essa semana festiva para o Figueirense, que completa 93 anos nesta quinta-feira. Começando de trás para frente, os eventos que estão programados. Domingo tem o jogo solidário. Como é que vai funcionar? O torcedor pode trocar por um quilo de alimento não perecível. É isso, né, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, telespectadores da Band. Exatamente, o jogo solidário é no próximo domingo, dia 15. Os ingressos estão sendo trocados de segunda a sexta-feira aqui na turma da Figueira, aqui no Orlando Scarpelli, na sede da Gaviões Alvinegros. É um quilo de alimento não perecível. E é uma grande oportunidade aí para os torcedores do Figueirense acompanharem tantos atletas que já fizeram história com a camisa do Figueirense no próximo domingo aqui, pisando mais uma vez aqui no estádio Orlando Scarpelli. Domingo, às três horas aqui no Scarpelli. Sobre o ciclo de palestras, uma interação principalmente com os torcedores mais jovens. Iniciou ontem, né, Fábio? Exatamente, iniciou ontem com o tema Paixão Alvinegra. Hoje daremos continuidade, né, com mais um ciclo de palestras, o Figueirense se relacionando com as marcas. E a gente fecha na sexta-feira com o Figueirense na Era Digital, mostrando aí para o torcedor do Figueirense uma série de inovações, a parte tecnológica, o que o Figueirense está lançando aí para o torcedor para se relacionar e ficar cada vez mais próximo dele. Amanhã, quinta-feira, tem a Figueira Fest, estreia do Brasil na Copa do Mundo. Inclusive vai ter um telão aqui, né? Exatamente. Quinta-feira, dia 12, aniversário do clube, inauguração da abertura da Copa do Mundo, né? Então teremos aqui no estádio Orlando Scarpelli um telão de 20 metros quadrados, transmissão do jogo ao vivo e uma série de shows e atrações aí para o torcedor alvinegro. No sábado, tradicional carreteiro alvinegro, décima terceira edição, ingressos. Como é que está a procura também? A procura, o torcedor, tradicionalmente aqui, o carreteiro, sempre a procura, ela acontece sempre muito próximo do dia do evento, mas a procura está muito boa em comparação aos outros anos. A gente espera casa cheia também para o carreteiro. A entrada é R$ 25,00 para sócio e R$ 35,00 para não sócio. Os ingressos podem ser comprados aqui, nas lojas oficiais do clube? Isso, os ingressos podem ser comprados aqui no Orlando Scarpelli, nas lojas Figueira Store também, Centro e Orlando Scarpelli aqui diariamente. Tá legal. Muito obrigado ao Fábio Freitas. A campanha do Figueirense não é boa no Campeonato Brasileiro, mas a paixão não deixa nunca de existir, por isso o torcedor do Figueirense está convidado para participar destes eventos festivos. Voltamos aos estúdios. É com você, Gustavo. Muito obrigado, Romulo Malbinotti. Olha só, galera do Figueira, daqui a pouquinho no nosso Instagram. Se não segue ainda, vai lá, então siga, arroba jogoaberto.se, camisas do Figueira, eu disse camisas porque são duas, evidentemente, uma para cada torcedor, viu, tem o Claudio Aninha e Miranda, e também ingressos para a Figueira Fest. Além disso, outros ingressos aqui para o carregueiro, enfim, para todas as festividades do Furacão, beleza? Vamos fazer todo esse sorteio através do arrobajogoaberto.se. Claro que não é sorteio, você vai apenas lá seguir as instruções, tá? E aí a gente vai escolher os sortudos para levarem esses prêmios aqui do jogoaberto.se. Claudio Aninha, Miranda, que acompanhou o Figueirense durante já há quanto tempo, hein, Claudio Aninha? Há muito tempo, né? Na minha carreira acompanho o Figueirense durante um bom tempo e sem dúvida alguma. O Figueirense não vive um grande momento no futebol, no campeonato brasileiro, mas o Figueirense é uma paixão para o seu torcedor. E não é por acaso aniversário do dia do trabalho. Parabéns, torcedor apaixonado do Figueira, mas ele não vai estar aqui. Então parabéns, Figueirense, por mais um ano de história e que vem ainda muitas conquistas. Vem dia 58, vamos falar do Jeque, vamos relembrar o Jeque nessas 10 primeiras rodadas da Série B. É o orgulho catarinense no momento. Na vice-liderança da Série B, o Joinville teve um início de campeonato tumultuado. Na abertura, a equipe foi surpreendida com a saída portuguesa de campo, o que rendeu 3 pontos ao Joinville. A situação inesperada não tirou o foco do time, que conseguiu vencer as 3 rodadas seguintes. Contra o Atlético Goianiense, o Jeque perdeu o aproveitamento de 100% e logo depois a invencibilidade contra o América Mineiro. Contra o Vasco em casa, apesar das ótimas chances criadas, não saiu do 0 a 0. O reencontro com a vitória veio só no último minuto do jogo contra o América de Natal. Como visitante, o Joinville ainda perdeu mais um jogo contra o Santa Cruz. E fechou a décima rodada com uma vitória simples em cima do Lanterna Vila Nova. Apesar dos 20 pontos conquistados, o presidente Nereu Martinelli declarou que esperava mais. Na verdade, 2 pontos a mais no planejamento dele. Os jogadores estão de férias e só voltam às atividades no dia 19. Na intertemporada, o tricolor participa de dois jogos festivos, um contra os padres da cidade e outro contra o América Futebol Clube. O próximo jogo oficial do Joinville é no dia 17 de julho, em Fortaleza, contra o líder Ceará. Muito bem, e aqui em Floripa, o zagueiro Cássio se recupera de uma cirurgia. O torcedor avaiano, claro, lembra muito bem desses dois aqui. Quem é o Cássio e quem é o Rafael aí, Claudinei? Por favor. Não imagino. Nem eu. Então segue a matéria, por favor. Você já deve ter visto ele por aí, passeando, surfando, com o irmão gêmeo e agora de muletas. É que o zagueiro Cássio se recupera de uma artroscopia no joelho direito, aqui mesmo em Floripa, onde foi feliz com a camisa do Havaí, em outras temporadas. Infelizmente, tive uma lesão no joelho, né? E optei pela recuperação aqui em Florianópolis, juntamente com o Havaí, o departamento médico ali, um pessoal que eu tenho confiança, já me conhecia, eu conhecia o trabalho. Como é que está a recuperação, previsão de volta? A recuperação está bem, já fiz a cirurgia faz duas semanas, ainda estou de muleta ainda, necessito mais uma semana de muleta, mas foi uma artroscopia, é rápida a recuperação, então acho que mais umas três, quatro semanas já estou aí correndo de volta e quem sabe aí procurando um acerto com o novo clube, até mesmo no Havaí. Havaí, clube que ajudou a conquistar o acesso à Série A em 2008 e foi campeão catarinense em 2012. O desejo dele é de ficar por aqui mesmo, quem sabe esse namoro não termine em casamento? Ficaria muito feliz, né, se pudesse retornar ao Havaí, é um clube que eu tenho muito carinho também, tenho uma identificação grande, por enquanto não tem nada, não tem nada certo, o Havaí me abriu as portas aí, eu fiquei muito feliz, sou eternamente grato ao Havaí. E se tivesse algum contato, um contrato para jogar quando estiver bom, com certeza eu não negaria e o Havaí está no meu coração, eu gostaria de poder voltar a atuar aqui novamente. E uma das novidades do Cássio, está ali ó, na mão direita, a aliança, para muitos é novidade, né Cássio? Uma fase nova também, estou há seis meses mais ou menos noivo, né, a Luciana, ela é de Porto Alegre. A data do casamento já está marcada? A data do casamento é oficial ainda não, mas a gente pensa bastante, porque quando a gente gosta da pessoa, realmente tem sonhos, planos, a gente planeja estar junto o quanto antes. O Cássio que fez e faz muito sucesso entre as meninas que gostam de futebol, Claudio Nerminando. E agora está noivo e o Romulo Cupido já quer fazer o casamento, né, já quer saber a data do casamento. Felicidade para o Cássio, tomara que tenha um retorno muito rápido ao futebol, quem sabe até no próprio Havaí. É a dificuldade que a Havaí está precisando de um zagueiro que já venha para jogar rapidamente e o Cássio vai precisar de um tempo para recuperação. Vamos agora falar do Metropala do Vale, abrir espaço para o Metropolitano. Quem vai falar com a gente é o Marciano Regis, da rádio Blumenau. Boa tarde, Marciano. Olá, Gustavo. Olá, amigos do Jogo Aberto. Olha, aqui por Blumenau, o Clube Atlético Metropolitano, segue sua preparação em busca aí do acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C 2015. A equipe que existia a expectativa de jogar ainda nesse ano a Série C do Campeonato Brasileiro foi confirmada pela Confederação Brasileira na disputa de mais uma vez, é a quinta vez que o Metropolitano disputa aí o Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe se reapresentou-se na segunda-feira passada aqui na cidade de Blumenau com algumas caras novas. Perdeu alguns jogadores importantes da campanha do catarinense, mas novos jogadores acabaram chegando aí. Entre eles, o atacante Tozin, que já teve passagem por diversas equipes do futebol brasileiro, inclusive já passou aqui pelo Clube Atlético Metropolitano, chegou entre os nove reforços que vão estar vestindo a camisa do Verdão de Blumenau aqui no Clube Atlético Metropolitano. Alguns jogos, treinos, jogos amistosos estão sendo agendados, inclusive contra a dupla da capital existe uma conversação aí para que aconteça esses dois jogos treinos contra o Joinville, Chapecoense também não está descartado em um amistoso com a equipe do Internacional de Porto Alegre que faz pré-temporada aí na capital de todos os catarinenses. O Verdão se preparando em busca aí da Série C 2015, mas primeiro tem que fazer todo o caminho, todo o percurso do Campeonato Brasileiro da Série B 2014, de Blumenau para o jogo aberto, o repórter Marcino Regis. Valeu Marcino, muito obrigado pelas informações confiantes no metrô, Claudione. Acredito que sim, dessa vez vai, o metrô chega a ser um grande abraço, ótima Copa do Mundo para você. Vamos acompanhar de perto. É isso aí, a cobertura da banha é especialíssima, não perca nenhum detalhe aqui, cobertura muito próxima da seleção brasileira e o jogo aberto a ser estará de volta no dia 27 de junho, viu? Até lá então. Um grande abraço para você, a gente volta dia 27 de junho.